De acordo com os censos, Portugal tem um estoque de parque habitacional de cerca de 6 milhões de alojamentos. Desse total, quase 800 mil alojamentos familiares estão vagos, designadamente para venda e para arrendamento. Dos 5,8 milhões de alojamentos, 68% eram de residência habitual, 19% alojamentos sazonais e 2,5% alojamentos vagos. De facto, os alojamentos vagos têm tido uma elevada expressão neste decénio. Em 2011 eram mais de 700 mil alojamentos, registaram um crescimento face a 2001 de cerca de 35% e 15% dos alojamentos vagos eram alojamentos para arrendar. A maioria dos alojamentos vagos para arrendar concentram-se no Algarve, região que absorve 24% dessas casas e em Lisboa com 17%. A menor incidência verifica-se no Alentejo.